Ítalo está há dois anos trabalhando no atendimento de clientes de uma empresa de telefonia. A gente verificou que a fatura realmente ocorreu um erro na cobrança, a gente vai estar corrigindo, enviando uma segunda via para o senhor com prazo de recebimento de até 10 dias via corrida, certo? Ele vê muitas vantagens nessa função. O calcente, ele é muito visado tanto pela questão de benefícios que ele traz para a gente hoje no mercado, como plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação. E hoje as grandes empresas, às vezes lá fora, não oferecem isso para os nossos colaboradores. A empresa que o Ítalo trabalha, a BTCC, está oferecendo agora 700 vagas para calcente receptivo, ou seja, a missão é atender ligações e resolver os problemas dos clientes. Buscamos pessoas com ensino médio completo, 18 anos, a partir de 18 anos, que tenham disponibilidade de horário tarde e noite, né? E que seja uma pessoa proativa, dinâmica, né? Seja, se comunique bem. Não precisa de experiência. Oferecemos treinamento, né? Para capacitar as pessoas. Então, todos, antes de iniciar as suas atividades, passam por um período de treinamento, onde vão ser capacitados, né? E aprender toda a atividade a ser realizada. A novidade é que o candidato pode escolher até três escalas diferentes. Tem aquela, já tradicional, de seis dias, mas ainda tem outras duas, em que se pode trabalhar cinco ou quatro dias por semana. Os salários variam de R$ 763 a R$ 954, mas esse valor pode ser até triplicado. A área, ela dá uma remuneração variável pelo seu desempenho. Então, se você saber desempenhar bem a sua função, com certeza você atingirá um valor bem maior. Para se inscrever, é só entrar no site. www.btcc.net.br, faz o cadastro do currículo e se candidate a vaga agente de atendimento. Deise entrou na empresa como call center e hoje é coordenadora de RH. O Ítalo quer seguir o exemplo dela. Faz curso para trabalhar com recursos humanos e, logo, espera ser promovido.